Olá meus webaspectadores, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trouxe um gameplay aqui do Sniper Hitman, que é um jogo aí da Square, a conceituada desenvolvedora de jogos, esse jogo ele estava por R$ 4,99 na Play Store e estava de graça hoje, não sei por que motivo, estava a promoção aí que o jogo estava de graça eu aproveitei para baixar e fazer um gameplay aqui para vocês, então se vocês quiserem baixar aí corra lá antes que volte ao preço normal de novo. Então vou mostrar para vocês um pouquinho do jogo aqui, é um jogo aquele jogo que você é de ação mas não tem ação porque você fica ali tentando mirar ali nos personagens para matar e aqui tem os objetivos, tá, marcar 125 mil pontos, conseguir 4 mortes em movimento, mate Marcos Krug, elimina os alvos extras para conseguir mais pontos tá, vamos ver se a gente consegue isso aqui, tinha uns objetivos anteriores que eu já concluí até deveria começar desde o começo para o gameplay ficar mais... ficar um pouco melhor, troque para mirar pela ótica então aqui a gente vai dar um zoom aqui na... nossa, tá difícil agora, hein pior que eu nem sei o que tem que fazer, mas... bom, 4 assassinatos em movimento, imagino que posso matar qualquer um que eu ver por aqui vamos ver então vamos lá, vamos tentar bom, ali não contou nenhum ainda, vamos ver que se... toque em uma habilidade, vamos ver aqui 22 mil, bom, já contou ali um... já fiz 22 mil de 125 mil 77 mil, imagino que agora vai dar, viu, vamos ver 96 mil 96 mil aí, consegui então agora eu tenho que matar aqui o... o Marcos então aqui vocês viram que apareceu aqui uma... uma... um quadradinho vermelho aqui, vamos clicar nele, geralmente quando aparece esse daqui ele já aponta para quem a gente tem que matar então aqui moleza, olha só para você ver aqui que se eu clicar nesse pulmãozinho que ele para de respirar e ele para de tremer um pouco a mira então fica melhor até para a gente fazer eu cumprir o nosso objetivo aqui, vamos esperar ele parar um pouco vamos trancar aqui a respiração só que tem que fazer logo, senão ele volta a respirar lá acho que pegou bem na cabeça dele, vamos lá ver beleza, mais um objetivo cumprido então aí tem uns bônus aqui depois que você passa, tem uma caixa aqui recolher, peguei 15 mil foi para 30 mil bom, não gastei nada ainda aqui para comprar recursos, novas armas, até porque também o dinheiro não dava dica, ganha os bônus de raio x atirando através de objetos para matar inimigos escondidos x atirando através de objetos para matar inimigos escondidos beleza, agora tem aqui, tem uns anúncios que também para continuar comete a repetição mais depressa aqui tem algumas armas aqui que eu posso aprimorar a arma 30 mil bom, se eu gastar esses 30 mil eu vou ficar com 0 mas deixa eu ver aqui, habilidades opa, tem mais coisa para cá tá, essa daqui só com dinheiro real, então vamos voltar disponível no nível 3 mais umas coisas aqui, deixa eu ver aqui peças da mira, realidade comum deixa eu ver se dá para comprar isso aqui prêmio de base é Romanovski raridade comum alvo desconhecido é, eu tenho que ver melhor como que eu faço para pegar esses outros itens bons aqui não sabe que eu, deixa eu aprimorar essa arma aqui para ver, já que eu estou com dinheiro mesmo instabilidade, tamanho do pente, tal, 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 zoom mais, ganhei zoom ali, cadência eletílica agora estou com 0 né mas, beleza, deixa eu ver aqui como que a gente deixa eu ver aqui como que a gente deixa eu ver aqui como que é grátis vamos lá jogue e alcance jogar, adicionar um amigo então eu tenho que assistir 3 anúncios jogar e adicionar um amigo para conseguir esse fuzil que é argumento final então vamos deixar para outra hora isso aqui vamos direto ao que interessa consiga 3 mortes de atração, bate, baltazar, cabaço beleza, vamos lá as vezes aqui o objetivo tem umas palavras que é difícil de interpretar por exemplo, mortes de atração como é que eu vou saber o que que é isso então vou meter bala aqui no primeiro que eu vejo aqui para ver se isso né, se dá certo ô filho da mãe, dá para você sair daí tá lembrando que também posso dar um zoom aqui ó aí fica mais, mais próximo aí o inimigo tá, contou lá 1 de 3, então estava certo, é isso mesmo vamos ver se eu acho outro, ah tem aqui também ó não, posso matar o carro pô só que tem que destruir o carro não tem ninguém no carro tá, acho que já foi para o próximo isso já era também só que não contou ali 2 mortes de atração tá, agora falta uma então vamos aqui vamos meter bala aqui para ver chegou um carinha aqui, então vou meter bala nele e o cara que agiu nosso alvo principal está ali dentro ali já era também esse extração em 1 segundo essa contagem de extração aqui também que eu não sei para que serve aquilo ali vamos abrir agora aqui ver qual que é o bônus e encerrar esse vídeo por enquanto opa, 20 mil qualquer coisa dependendo do feedback de vocês aí a gente grava uma segunda parte desse vídeo beleza? então é isso aí galera vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou